Laroi, Exu Amor de Barra, salve seu Tranca-Rua das Almas, meu grande amigo de todas as horas. Não venha me enfraquecer, eu tenho Tranca-Rua pra me defender. Não venha me enfraquecer, eu tenho Tranca-Rua pra me defender. Ele me alfara, ele me ajuda, não me abandona nunca. Ele me alfara, ele me ajuda, não me abandona nunca. Não venha me enfraquecer, eu tenho Tranca-Rua pra me defender. Seu Tranca-Rua, seu Tranca-Rua, sempre cuida de mim. Seu Tranca-Rua, seu Tranca-Rua, bendita hora em que te conheci. Não venha me enfraquecer, eu tenho Tranca-Rua pra me defender. Não venha me enfraquecer, eu tenho Tranca-Rua pra me defender. Ele me alfara, ele me ajuda, não me abandona nunca. Ele me alfara, ele me alfara, ele me ajuda, não me abandona nunca. Não venha me enfraquecer, eu tenho Tranca-Rua pra me defender. Não venha me enfraquecer, eu tenho Tranca-Rua pra me defender. Seu Tranca-Rua, seu Tranca-Rua, sempre cuida de mim. Seu Tranca-Rua, seu Tranca-Rua, bendita hora em que te conheci. Claresta, 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 Salve-se na Carro da Calma.